Pessoal, vamos falar sobre a polêmica da educação financeira, que parece que pelo novo currículo vai ser obrigatória nas escolas. Isso é uma coisa boa? É ruim? Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Eder Senna e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, está entrando em vigor a base nacional comum curricular e entre as várias coisas que entraram nisso daí está educação financeira. O que é educação financeira? Pelo que eu entendi do que eles estão explicando aqui, é aquela coisa básica sobre empréstimos, juros e coisa e tal, parcelamento, como é que você pode fazer para gerenciar a sua vida financeira de uma forma adequada. E eu não tenho dúvida nenhuma que isso é uma coisa excelente, as pessoas terem esse conhecimento. Aliás, eu acho que o conhecimento de juros, entender o que é o processo, o custo do dinheiro, como é que funciona pegar empréstimo, pagar as coisas e coisa e tal, é fundamental até para a pessoa poder se proteger de golpistas. Porque o que acontece no dia a dia das pessoas é que aparece um monte de gente oferecendo empréstimo por juros de 30% ao mês, que se a pessoa não souber exatamente o que significa juros de 30% ao mês, pode achar que é uma saída para o que ela está passando e não uma armadilha completa. Enfim, esse tipo de situação é sem dúvida alguma algo que é muito vantajoso para a criança e para qualquer pessoa, na verdade, aprender sobre educação financeira, entender a importância de poupança, de ter uma reserva. É o que eu falo, eu trabalho como autônomo já há muitos e muitos anos, a última vez que eu tive uma coisa que poderia parecer com um emprego foi lá pelo ano 2002, depois disso nunca mais, eu sempre tive como autônomo e eu garanto para vocês, é a melhor coisa que tem, você ganha muito mais, você tem muito mais liberdade sobre o seu tempo, mas é essencial você se planejar, por quê? Porque o autônomo não tem garantia de que ele vai ter trabalho no mês que vem, esse mês você está trabalhando, está recebendo de grana, mês que vem você pode não estar. E essa é a realidade de boa parte do povo brasileiro, então você tem que saber poupar para você ter uma reserva, para o caso de você não ter um trabalho no mês seguinte, você passa por isso, mais dia menos dia vai ter outro trabalho, você engrena a coisa e sai do problema. Então existe sim um monte de coisas importantes, eu acho que é fundamental isso. Outra coisa que eu acho que é fundamental também e que deveria ser ensinado em escolas é a programação de computadores, eu acho que isso é uma coisa que as pessoas ganham muito sabendo, aprendendo a programar, mesmo que elas não venham a usar isso como programadoras, não venham a trabalhar como programadoras de computadores, por quê? Porque a programação de computador é algo que você aprende a organizar as etapas de um procedimento, você tem que fazer uma tarefa enorme, você tem que, na verdade, quebrar aquela tarefa em pequenas tarefazinhas, pequenininhas, para você conseguir organizar aquilo dentro de um código de programa, e esse tipo de coisa eu considero um conhecimento que é de valor enorme para a vida das pessoas, meramente para a pessoa viver a vida dela, mesmo que ela tire totalmente o computador da história. Então, concordo com a educação financeira, acho que tem outras coisas também que seriam extremamente importantes as crianças aprenderem na escola. Agora, a minha posição diverge totalmente, né? Ok, a minha posição é parecida com a da Luciana Gerro. A Luciana Gerro foi quem iniciou essa polêmica há um tempo atrás, dizendo que não há outra definição, um projeto que determina obrigatoriedade de educação financeira nas escolas públicas. O problema das famílias gaúchas de baixa renda é falta de dinheiro, não de administração financeira, deem meu voto contra essa proposta constrangedora. Ok, o que ela está falando aqui é uma besteira enorme, mas eu também sou contra obrigatoriedade de matéria em escola. Eu acho que cada escola deve ter o seu currículo, deve decidir como deve ser, o que vai ensinar, o que vai priorizar, o que não vai priorizar, e os pais dos alunos que vão decidir em qual escola vão colocar os seus filhos, conforme seja o currículo daquela escola, conforme seja o foco daquela escola. Porque, no final das contas, é uma besteira você querer ensinar educação financeira para quem não quer aprender educação financeira. Isso é a coisa mais inútil do mundo, né? Eu entendo que algumas matérias poderiam até ser colocadas como obrigatórias, como matemática, português, mas mesmo essas, eu acho que o grau de foco em cada uma poderia variar, não vejo como sendo algo assim unânime, né? Aqui está dizendo que a educação financeira é apoiada por 95% dos professores. Como eu disse, eu acho que é uma coisa muito boa, não estou dizendo que não é uma coisa boa. Evidentemente que é, muita gente ganharia muito aprendendo educação financeira, e você aprendendo na escola, aprendendo no ensino básico, isso é uma informação que você leva para a vida toda. Agora, eu como libertário sou totalmente contrário à obrigação de qualquer matéria que seja. Currículo tem que ser livre. As pessoas têm que ser abertas para aprender aquilo que as interessa, que elas querem trabalhar na vida delas. Pode não ser educação financeira, pode ser outra coisa. Ah, vai ser ruim para elas não ter educação financeira? Vai, mas às vezes o tempo delas é melhor investido em outro assunto. Quem sou eu para dizer o que é melhor para outras pessoas? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.